Infelizmente, aqui em Alto Garça, como no país todo, nós estamos encontrando dificuldade de alcançar as metas de vacinação. Então, um público que já era esperado dentro das unidades de saúde não está procurando para vacinação. Nós estamos aguardando alguns resultados para saber qual é a nossa proporção vacinar hoje aqui no município, mas a gente sabe que está aquém do esperado. Então, é uma vacinação muito importante, que contribuiu para o controle da gripe influenza no mundo todo, e no nosso país, e a gente não pode dar oportunidade para que ela retorne. A campanha estava prevista para encerrar no dia 3 de junho, mas o Ministério da Saúde prorrogou no país todo até o dia 24 de junho. E aí, nós organizamos aqui no nosso município mais um dia D, porque se há uma população que tem dificuldade de vir à unidade durante a semana, então ela vai poder vir ao sábado. Então, nesse sábado, dia 11, nós vamos estar realizando mais uma ação de vacinação das 8 às 17 horas, nas três unidades do município. Bom, Naipim, o público-alvo dessa campanha de vacinação que vai acontecer no sábado, o município já vai conseguir abrir para toda a população, ou ainda é para aquele público estratégico? A vacinação ainda é para o público estratégico. Nós vamos estar vacinando principalmente idosos, crianças menores de 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto até 45 dias, e os trabalhadores da saúde. Entram também as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, os professores e os motoristas de transporte coletivo também. Então, todos esses grupos, eles são prioritários para a vacinação, e até o dia 24 nós continuaremos dando prioridade para eles. E aí nós aguardamos novas orientações do Ministério da Saúde para saber se vai abrir para o público em geral, ou se nós ainda vamos prolongar por mais algum tempo a campanha. Para que a gente possa abrir para o público em geral, é importante que o município consiga alcançar a meta de vacinação, porque alcançando a meta, nós já podemos liberar para o público em geral. Falando de vacinação, você como coordenadora de imunização aqui da cidade de Alto Garças, nós temos percebido também uma baixa procura para vacinação contra a Covid. E é sempre importante a gente refrisar para a população, lembrá-los sempre que essa vacina é necessária, ainda mais agora que nós estamos passando por um aumento significativo dos casos aqui na nossa cidade. Sim, nós estamos vendo um novo aumento aí, já seguindo um padrão de ondas que vinha acontecendo anteriormente. E a vacinação, ela demonstrou aí a sua importância para o controle da doença, principalmente nos últimos meses. Principalmente em idosos e crianças que têm um sistema imune um pouco menos resistente, a imunidade, ela tende a cair com o tempo, né? Por isso que é importante, no caso dos idosos, principalmente a dose de reforço e o segundo reforço. Com a vacinação no horário de funcionamento das unidades, nós temos visto uma demanda maior. Então, a população tem procurado um pouco mais a vacinação, mas nós ainda estamos aquém, principalmente no que diz respeito à dose de reforço. Então, nós pedimos que a população venha se vacinar, nós estamos aí com 37% apenas de dose de reforço aqui no nosso município. Então, é importante que a população venha se vacinar para que a gente consiga manter sobre controle esses casos que vêm acontecendo. E nós ainda temos também muitas crianças que não foram vacinadas aqui no nosso município. Quando nós foram incluídos adolescentes e crianças na população vacinável, então, a nossa proporção de vacinados caiu, né? Porque enquanto estava só adultos e idosos, nós conseguimos alcançar aí até 90%. Atualmente, está em 78% porque o público vacinável aumentou. Então, nós pedimos aí os pais que tragam, né? As crianças para serem vacinadas também. Nós temos vacinas disponíveis. Agora, o reforço está disponível para adolescentes também. E o segundo reforço é a partir de 50 anos.